e é mais uma plataforma que de nft de games onde você vai ganhar moeda e os uma moeda já listada que faz tempo só para vocês fazer as tarefas diariamente e eles estão com uma promoção de aniversário dele de um ano é uma plataforma de game nft onde vocês tem os games e pode baixar aqui e jogar tem uns games que nem precisa baixar né como assim esse game aqui que é o o plane é um game de nft tem muitos aí que vocês nem precisa baixar mas vocês vão jogar ele se já ganha que a moeda e os semanalmente da plataforma é uma moeda já listada uma moeda que vocês podem vender e vamos também ver o evento de aniversário deles aqui da rolo play tá ok então se você chegou aqui no vídeo já deixa sua inscrição já deixa o like se você já inscrito deixa o like pessoal deixa o like de certeza aí para compartilhar e ajudar o canal toquei então vamos aqui que a gente vai ter que fazer primeiro vamos ter que se registrar na plataforma é bem simples vão e que registro em cima toquei aqui registro e fazer que o registro de vocês tá beleza então vamos fazer aqui aqui na hora de registrar você pode usar o google de vocês né conta do google facebook ou twitter então é mais mais rápido para se registrar não precisar o cadastro vocês vão jogar os games aqui muitos deles são aí games é que rodo no navegador não precisa se baixar alguns você tem que baixar e aí você jogando você tem aí é premiações aí de nfts premiações de moedas podem ver que aqui embaixo você fez um registro tem uma caixinha para a gente está abrindo tá ok e também diariamente vocês vêm essas caixinhas essas caixas nem até nft então é é bem legal a plataforma já sempre está trazendo muitas coisas para a gente tudo durante o dia a dia porque todo dia você pode abrir a caixa vamos abrir essa caixa vamos ver que vai vir aqui e aí a gente ganha muita premiação que dentro e moedas é aquela home books que estão vendo em lá em cima né com marquinhos e eu vou abrir aqui agora essa caixinha tá meio pesado que eu sai e eu ganhei aqui 200 peraí o que que eu vou tirar aqui do interessante é do aniversário deles estão nessas caixinhas continuar aqui eu tirei de 282 home books tá ok um box é aquela moedinha lá em cima que vocês estão vendo lá que a gente ganha então só preciso fazer o registro aqui você já está tendo a chance de tirar essa moedinha deles eu vou ensinar pra vocês tudo o que a gente tem que fazer aqui todo dia tem que vir aqui abrir uma caixa tá ok tem outra caixa para abrir aqui é o do aniversário dele a gente tá lendo duas três caixas então aproveitem abra sua conta e ganha essas caixas tá ok e aqui tudo dizendo que se a gente jogar alguém aqui a gente consegue é mais alguma coisa mas vamos abrir isso aqui também vamos abrir esse aqui apertar quem confete já estourou que já abriu e vamos abrindo pessoal e cada dia que a gente vai chegando aqui vai abrindo mais caixas ou por exemplo amanhã eu posso vir aqui depois da manhã e assim por dentro até abrir a sétima caixa então todo dia a gente vem aqui e tem prevenções e até de cinco mil dólar cinco mil dólares aí e sempre vai ter pessoal mesmo é porque aniversário deles que não vai ter sempre tem impriminação vocês podem ver que jogamos e também ganho que esses o home books beleza e agora vou mostrar para vocês o que que a gente faz com os home books aqui e aqui embaixo da parte de nft também tá ok a parte de nft aqui ó vocês vindo aqui na parte de nft tem um marketplace deles aqui de nft beleza colecionáveis que são que é bem dizer só edição deles tá ok vocês podem ter edição de 25 cartas e tem edição dos games né que a edição dos games deles que tem aqui para jogar que o plano de alguns games que estão porque tem parceria aqui com a plataforma home books quer dizer romprei né pessoal home books é o nome da moeda então vamos conferir mais alguma coisa aqui na plataforma e daí pessoal essas caixas que estão aqui a gente pode ficar abrindo aqui estou dando confetes do que pode tomar confete tirar mais alguma coisa aqui nessas caixão a não tem hora aqui ó eles estão com a charlie de aqui de ios a moeda e está ok e você vai poder que tem o cashback de volta de moeda e os que é um neto que está listado está listado estou confete novo e assim você vai fazendo pessoal e vai juntando aí não pode vir todo dia briga a caixa e jogando os games que tem aqui você também já nem aí moedas tá ok moedas aí do game do mais das rios e o home books que a moeda que tem aqui dentro tá beleza que essa moedinha que eu já mostrei para vocês joguinho desse aqui tem um tipo de recompensa em moeda e os e tem até frações de bitcoin então vocês têm que jogar aí se vocês não tem nenhum investimento numa grana aí é uma forma simples você está ganhando aí é que tem moedas né então cada joguinho vocês tem que dar uma olhada aí quanto que eles pagam para estar jogando da rentabilizando vocês e agora vou ensinar o passo a passo para vocês como que vocês recebem nessas moedas porque eu preciso criar uma carteira tá ok para receber as criptomoedas diariamente dos joguinhos que você faz então de aproveitar essa semana que estão dando baús aí para ver todo dia você pode abrir um baú aqui tá pode ver que o baú só posso abrir amanhã de novo e nesse baú também vem as promessão legal tá e aí o aniversário vai durar a semana toda aí que é essas essas caixas aqui em cima tá vendo vai durar a semana inteira e a gente precisa aí está todo dia vindo aqui participando beleza então é esses joguinhos tem jogos nft e tem jogos jogos aí para baixar do celular que vocês também ganham frações em ios e que juntando para quem não tem nada já dá uma grana boa entendeu então não deixe de fazer de se inscrever na plataforma se você tá precisando muito de de ganhar alguma coisa aí tá ok já vi ganhos de pessoas e ganhando semanalmente aí aqui cerca de 20 dólar 15 dólar 10 dólar então depende de cada um a quantidade de jogo que você está jogando beleza que você tem que tá jogando aqui e também depende da sorte de tá abrindo essas caixas diárias aqui e tá conseguindo aí formar mais criptomoeda que eles estão dando aqui dentro do game tá o que que é aquele tomada mesmo beleza que se acumula essa moeda um books beleza você tem que jogar bastante jogos diariamente aí para se divertir para se distrair se tiver uma fila de banco né que hoje no brasil tem muito banco uma fila aí de algum lugar se vai jogando se divertindo vai ganhando seus um books depois que ele juntou esses um books aqui você vai vir aqui nessas pool como é aniversário deles estão com aquela por cinco mil dólares que já acabou agora pouco e aí abre as poucas essas pulsas vão ter que vir aqui e se juntar com seus um books e se juntando com seus um books vai ter que recompense e os alguém que é moeda e os que ela manda final e os quanto mais você joga mais se junta box mais você consegue aí farmar e os e para sacar vocês vão ter que ter a carteira um bate você tem que ter uma bate em cada hora nessa conta tá ok nós estamos com uma pouco de dois mil quinhentos dólares vou dar um join que eu vou entrar nela para começar a gerar já para mim aqui os rios tá beleza ó ela vai gerar e eu só vou criar essa essa pulque na verdade aqui eles vão pedir para criar uma conta com a minha carteira tá beleza então daí é eu preciso criar aqui uma conta com a carteira para poder estar logando é a carteira de eu já queria que ele tá fazendo pedindo para fazer um é um para fazer um backup dela aqui mas eu não vou criar já então então é assim pessoal quando você vai fazer esse tipo steak você tem que ter já vai criar a carteira primeira vez fazer o backup aí deve ser as frases alguma coisa a carteira tá ok então tá aí pessoal acabei criando aqui entra na polvo já estou junto juntei se a polvo e agora todos os bancos que eu for ganhando lá já vai contabilizando aqui nessa polvo e dois mil quinhentos dólares ok e podem variar as coisas está mil dólar está trem do dólar segundo dólar quanto mais mais se tiver mais fazer mais você ganha quanto mais alto tiver mais você ganha em criptomoeda daí a forma de pagamento tem que vim seu perfil que ó tá ok no perfil de vocês aqui em profile e aí vai ter as formas de pagamento e por enquanto não tenho isso para sacar aí quando vocês tiverem isso para sacar aí vocês vêm aqui e configura a carteira de vocês que é um bate beleza carteira um bate para receber que seus rios tá ok já precisam ficar perdido aí então é assim que faz e aí você não jogando joguinho aí quanto mais joga joga vocês ganham e os nfts que vocês vão ganhando que também ganha de fiteta ok os nft que tem que coleções aqui ó de 20 25 tem muitas coleção vão branco a vocês verem que vão abrir essa edição aqui ó e esses nfts pode ver que são nfts verdadeiros estão aqui esses nfts vocês tem que quando vocês ganham né quando vocês ganham eles aqui vocês tem que se se logar numa plataforma de venda de nft e ele vai aparecer lá e aparecendo lá você consegue listar esses nft e que por sinal já andei pesquisando eles têm muito mercado eles vêm de muito rápido se você ganhar tipo um agora e chegar lá e vender botar para vender já vai sair não fica eles não ficam muito parado tá ok então você pode vender na rede wax que eu ouvi falar tá no lugar na rede wax e e vender esses nfts aqui lá lá é mais fácil vender beleza pode ver tem várias coleções e você pode tá tirando essas coleções de fit e jogando jogando ali abrindo aquelas caixas ali você acaba tirando os nft aí e e é isso né pessoal então é uma oportunidade que vocês têm de ganhar criptomoeda se você não tem nenhum tipo de criptomoeda você pode tirar 10 15 20 dólar por semana aqui nesse nesse joguinho compartilhando com os amigos também se ganha você ganha mais e os tá beleza eu ganha mais books que gera e os podem ver que pessoal você ganha mais aqui e você pode ver que eu juntei aqui essa aqui ó já tá subestimando que 50 centavos sete centavos de dólar para mim aí quando fechar por essa porra fechar chover tem um tempo que dela ela fechada que seis dias então esses books que eu deixei que vai ficar seis dias aqui para render 50 centavos de dólar de e usar mas é pouco pessoal mas é assim que a gente vai ganhar juntando um pouquinho aqui um pouquinho ali e vai conseguindo aí então vou ficando por aqui com o vídeo se gostar deixa o like se inscreva aí é isso aí valeu